Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aí a segunda rodada da Liga dos Youtubers, cara, partidinha com o André Romão do canal Game Channel, tá bom? O canal dele vai estar aí na descrição, tá? Já passa lá, se inscreve, o cara é brabo, o cara joga muito, mano, ele joga muito, um dos piores, piores assim, né? É, adversários mais chatos aí que eu já enfrentei aqui no FIFA, mano, de verdade, um dos adversários mais chatos que eu já enfrentei aqui no FIFA. Estou gravando a intro aqui depois, né, a gente já jogou as partidas, joguei no dia de ontem, no caso estou gravando a intro aqui no domingo de manhã e joguei as partidas no sábado à noite ali antes da live, né? Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, taça seu like, sua inscrição aí é muito importante, tanto para o crescimento do canal, quanto para você estar recebendo as notificações dos meus vídeos, das minhas lives, tá bom? Então, vídeozinho aí da Liga dos Youtubers, tá top, olha, ele não vai postar no canal dele a partida número 2, então vai sair as duas partidas aqui no meu canal, tá? Então fica ligado aí, ó, que eu vou colocar uma partida e ir logo em seguida a outra no mesmo vídeo, tá? Então fiquem ligados, na hora que acabar a primeira partida não saia do vídeo que tem a segunda, mano. Partidinha iniciada, ele que vem ali, ó, com 131 de ataque, 131 de meio campo e 132 de defesa, enquanto eu tenho 129, 129 e 128 ali. Times em campo, agora a bola vai rolar, hein? Agora a bola vai rolar. O que estão que vem aí na 4-3-3, falso 9, Martínez, é o goleiro lateral esquerda, é o Theo Hernandes. Zagueiro Marquinhos, Iguivardiol, lateral direito é o Hakimi, meio de campo ali com o Modric, volante é Anrabá e o outro meio campo é o Bellingudo. S.A. é o Pelé, P.E. é o Mbappé e P.D. é o Messi. Esse é o time da lenda, hein? Esse é o time da lenda e agora vamos para o time do adversário. E ele que vem aí na 4-1-2, 1-2 fechado. O goleirão é o Martínez, lateral esquerdo, Theo Hernandes, o Tote, zagueiros. Campbell, Iguivardiol, lateral direito, Hakimi, o Tote. Na volância ele vem ali com o Vieira no meio campo, Modric, Bellingudo, padrão. De meio ele tem um Pelézinho, Pelézito. E no ataque ele tem nada mais, nada menos que Ronaldo, Feiômeno e Kylian, Mbappé, o Tote. O Tote não, perdão, é só Tote, né? Esse aí é só Tote. Times em campo então e vai rolar a bola, mano. Vai rolar a bola, hein? A bola vai rolar, a bola vai rolar e bole. Jogou para você ligado no canal do Quitão. O Bellingudo já recebe a bola ali no meio de campo. Tenta achar espaço ali, né? Não consegue. Já perde a bola ali o Quitão, já dá aquela entregada de paçoca. Ai, fude aí para quem tem o emote, né? Sai tocando ali agora o André com o Pelézinho, né? Tenta achar espaço ali no meio de campo. Vai chutar para o gol. Não, 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 não. Isso, tira minha zaga. Ninguém entra na área do Quitão. Ninguém entra aí na área do Quitão. Se quiser fazer gol vai ter que ser fora da área. Vai ter que ser de fora da área. Olha, o Mbappé já mete o girosfuginho ali e vai dentro agora, hein? Agora o Mbappé vai dentro. E o Mbappé já dá uma mudança de direção. O Mbappé vai dar o corte ali. Não caiu. E é tiro de meta. Tiro de meta. Vamos puxar o Mbappé ali, né? Só para fazer presença ali no zagueiro dele. Ele já dá aquele chutão para frente. Não achou ninguém. A bola vai cair nos pés do Martins, que se adianta ali para estar recebendo, né? Anrabá, Bélingudo. Pelézinho recebe a bola. Vai botar para correr? Pelé. Vai botar para correr? Pelé. Deu aquela voltadinha para trás, porque senão ele ia perder a bola, hein? Ele ia perder a bola. Anrabá, tocou. É para o Modric. Modric deu no Pelé. Só chutar Pelé. Só chutar Pelé. No drible ali ele não foi feliz, né? No drible ali ele não foi feliz. Agora vem no contra-ataque ali o Ronaldo. Mas já perde a bola. A zaga está bem. A zaga do Kitão está bem, mano. Mbappé já recebe. Já dá no Bélingudo. Bélingudo. Pelé. Pelé. Modric que perde a bola. E olha, 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 hein? Cuidado com esse Mbappé, mano. Cuidado com esse Mbappé, porque esse Mbappé é perigoso. A gente usa a carta dele ali. Não essa, mas outra. A gente sabe do que essa carta é capaz, né? Modric tenta o passo ali. Não consegue, né? Não consegue. Agora o Mbappé já deu no Ronaldo. Olha o contra-ataque, hein? Olha o contra-ataque. O Mbappé passou. Ele vai querer. Mas o Givardial estava em cima. Estava bem. Agora sim, Hakimi. Messi conseguiu passar no drible ali o Messi. Está com espaço agora o Messi. Ele não vai trazer o outro zagueiro. Ele não vai trazer o outro zagueiro. Agora ele trouxe. Tomou o corte. Messi bateu colocado. Gol! É do Kitão! É de Luno, Messi. No lindo corte. Uma batida colocada na gaveta. Pega lá, Martínez! 1x0 para o Kitão! E o André já sai tocando a bola agora, né? Atrás do placar, o Kitão está no defensivo. Foi a forma que ele achou de neutralizar o ataque do André, mano. Porque se deixar esse Ronaldo e esse Mbappé jogar, já sabe que vai ser só caixa, né? E é final no primeiro tempo ali. 1x0 para o Kitão. Agora é manter esse resultado, mano. Agora é manter. Eu sei que vai ser difícil. O André ataca muito bem, mano. O André ataca muito bem. E bola e joga aí para o segundo tempo, mano. Ronaldo carrega a bola ali. Ele não usa o botão de correr, né? Está jogando certinho. Jogando fino do fino. André Romão. Belingudo. Já toma ali a bola. Minha defesa. Mas o Mbappé fica com ela. Olha só. Bola no Pelé. Deu mudança de direção. Pelé está com espaço. A bola só vai bater para o gol. Gol. É do André Romão. Do canal Game Channel. Gol do empate. É gol do Pelé, né? É gol do Pelé para fazer o narrador ir à loucura. Para fazer o narrador ir à loucura. Um golaço aí do Pelé, né, mano? Um golaço aí do Pelé. E agora é não deixar desanimar, né? Messi, Messi, Messi. Conseguiu. É o mesmo drible. Messi bateu colocado. Pega Martínez. Vai ser escanteio? Vai ser escanteio? Vai ser escanteio, juizão? Não. Vai ser só lateral. Eu suspeitei que ia ser lateral. Fiquei com medo. Olha só. Belingudo. Belingudo. Vai bater colocado. Belingudo. Defende o Martínez. Olha só o Hakimi na cobrança. De escanteio. De cabeça. Quem que chegava ali era o Givardiol. Mas temos outro escanteio, né? Mas temos outro escanteio. Olha o Hakimi na cobrança. Mais uma vez. Já dali a zaga. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar nada. Vai sobrar nada. Sobrou. Foi para ele. Olha só. Mbappé no contra-ataque. Mbappé. Mbappé. Vai levar. Mbappé corre muito. Pessoal. Não pode deixar ele chegar. Mbappé corre muito. Corre muito. Mas a zaga já se recompôs. É falta ali. Mas ele levou vantagem. O juiz já terminou a vantagem. Mas mesmo assim ele deu a falta. Mesmo assim ele deu a falta. E aí quebrou minhas pernas. E aí quebrou minhas pernas. O que será que ele vai fazer? Ele vai bater direto. Ele vai tocar. O que ele vai fazer? Ele vai bater direto. Ele vai tocar. Ele bateu direto. Direto nas mãos do Martínez. Agora a gente tira ali o Pelezinho. E coloca o Drogba, né? O Drogba que sempre entra e faz gol. E não vai ser dessa vez que ele vai ser diferente. E não vai ser dessa vez que ele vai ser diferente. Gente, linda. A bola invertida é para o Messi. Messi, Messi, Messi. Tentou invertida para o Mbappé. Mas o Messi não quis, né? O Kittão tentou no Mbappé. Mas o Messi achou só o Pelé ali. E olha só. Contra-ataque. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Está na cara do gol. Ronaldo. É do André Romano. O canal do Riqueno no finalzinho. Um belo drible de calcanhar ali do Ronaldo. É do Feiyomeno para mandar a bola para o furo do gol. É 2x1 de virado. 85 minutos. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? O Drogba entrou, hein? Mas será que vai dar tempo? São 5 minutos. O Kittão não pode perder a bola. O Kittão não pode perder a bola agora, cara. São 5 minutos. Agora já foi, né? Agora é 1 minuto. 3 minutinhos de acréscimo. E o Kittão perdeu a bola. Perdeu, mas já recuperou. Ah, bah. Deu no Messi. Agora é cruzamento, mano. Agora é cruzamento. É para o Drogba de cabeça. Goal! O empate do Brasil! Para deixar o adversário furioso, furioso, furioso. Pê da vida. Agora ele troca o time inteiro. Mas não vai dar tempo de mais nada, né? Mas não vai dar tempo de mais nada. E é final de jogo. Que partida, meus manos. Que partida, velho. Pô, partida top demais. Teve um cruzamento ali. Eu sei que vocês vão me cancelar, né, mano? Eu sei que vocês vão me cancelar por esse cruzamento. Mas não é proibido, mano. Pode ali. O que foi pedido era só para não abusar dos cruzamentos, tá bom? Fala, pessoal. Tô interrompendo aqui rapidinho para estar pedindo o like e a inscrição aí de vocês, beleza? Vocês já sabem aí, ó. Que seu like e sua inscrição é muito importante, tanto para o crescimento do canal, quanto para você estar recebendo aí também as notificações dos meus vídeos, das minhas lives, beleza? Quero mandar um salve aqui para os inscritos, olha. User, Foot7, Vitor Gabriel, Itachi, YT, Renan, Chit, Davi Souza, o JP, Nando RS e Matheus Soares. Um salvezão para vocês, meus queridos. Se você quer ganhar um salve aí do que estão no próximo vídeo, deixa um salve nesse vídeo aqui, ó. Aqui no próximo eu vou estar te mandando um salve, beleza? Então não se esqueça, pessoal. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal e fiquem com a segunda partida aí, ó. Contra o André Romão que tá... Nossa senhora, tá pegada demais, velho. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Vem com a gente, que você não perde nada. E bola em jogo para você ligado no canal do que estão. André Romão sai jogando a bola. Agora ele tá com sangue no olho, né? Agora ele tá com sangue no olho, hein? Bapê já saiu ganhando tudo ali no corpo, hein? Bapê, mas já perde a bola. Ele tá furioso ali, né? Porque amargou o empate ali, mano. Com cruzamentinho safado no final do que estão. Olha só, Ronaldo tá livre. Bateu com o gol, Martins. Que defesa! E agora ele ganha ali o primeiro cruzamento do jogo aos... Oito minutos ali, né? Oito minutos de jogo. André jogou na área de cabeça. Ronaldo pra fora! Pressão já no comecinho ali em cima do time do que estão. O Théo Hernandes tenta sair jogando. Ele tá marcando em cima. Ele tá marcando em cima. Guivardial, tem que jogar, Guivardial. Tem que jogar. Toca a bola na calma aí o time do que estão. O Messi dá aquela voltadinha pra trás. Já joga ali com o Pelé. Pelé achou o Bellingudo. Bellingudo dá aquele mudança de direção. Jogou com o Théo Hernandes. Hernandes achou o Mbappé ali. No girosfrio do Mbappé. Mbappé entrou na área. Mbappé mais um girosfrio. Vai bater pro gol. Mbappé! Defendeu o Martins! E o jogo é lá e cá, hein? E o jogo é lá e cá. Hakimi na cobrança de escanteio. A bola tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando. Olha só o Anrabá de cabeça. Gol do pitão. É, Dianrabá de cabeça. Pra abrir o placar do jogo. É, muitos vão chorar. Vão falar que é o queridinho da EA, né? Como diz ali o Rafa Totti. Olha só, tá chegando o André Romão. Linda. Minha zaga tá jogando fino. Volta ali pro ofensivo, né, velho? Volta pro ofensivo não, perdão. Pro defensivo, mano. Porque pra parar o ataque dele, não tem jeito. Tenho que jogar no defensivo, senão ele vai sair cara a cara com o gol ali toda hora, mano. Ele é daqueles caras chatos que se você dá uma brecha, mano, ele vai ocupar a brecha ali e vai fazer o gol. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Duas brechas que eu deixei escapar ali na outra partida foram dois gols dele, mano. Então não tem jeito. Olha só, sai tocando a bola. Pelé. Já perde a bola ali no meio de campo. Pelé. Ele também já entrega a paçoca ali pra gente. Modric. Dá com o Hakimi. Hakimi com o Messi. Messi, Bellingudo. Deu aquela mudança de direção. Bellingudo vai voltar pra trás. Travado ali, mas a bola cai no pé do Quintão. Pelé já perdeu a bola, mas já recupera ali. Invertido de bola pro Teo Hernandes. Teo Hernandes. Mbappé. Mbappé tá na área. Mbappé bateu pro gol. Na trave. E o juiz dá cinco minutos. Vai acabar o primeiro tempo. Quintão. Quintão. Rifa a bola dali, mas já cai no pé do Teo Hernandes. Mbappé. Tá fácil ali pro Mbappé, hein. Tá fácil daquele lado ali pro Mbappé. Mbappé cortou mais um. Bateu bonito. Defendeu Martins. E agora foi pressão do Quintão, hein. E agora foi pressão do Quintão, hein. Final de primeiro tempo. 1 a 0 pro Quintão. Gol de cabeça no escanteio de Arrabá. Mas a gente tá na pressão, né. É a gente que tá impondo pressão ali no time dele. Ele pressionou a gente ali no comecinho, mas agora o jogo é nosso, mano. Agora o jogo é nosso. 1 a 0 é só manter. Não vamos tomar a virada dessa vez, velho. A gente não vai tomar a virada dessa vez. Vamos lá. Hakimi já sai jogando ali com o Mbappé. Tá do lado ao contrário, o Mbappé. Olha só. Bola de novo com o Messi. Messi tenta passar ali. Não consegue. O Teo Hernandes tava bem. Tava em cima. Olha o Pelé. Conseguiu ali. Pelé. Pelé deu no Mbappé. Mbappé deu no Ronaldo. Marquinhos. Chega bem. Chega pra fazer o corte. Agora é o nosso Pelé. Que já foi cortado ali no passe pelo Teo Hernandes. Olha só. Pelézinho dele agora. É o Pelé dele. É o Pelé meu. Ronaldo tenta o totózinho por cima, mas o Ronaldo não é tão bom assim no passe. Eu já usei aquela carta. Eu sei como é que é. Agora vem o Pelé no contra-ataque. Pelézinho deu aquela segurada. Vai tentar achar o passe ali. Achou lindo o Modric. Tentou mudança em direção. Não conseguiu. Mas mesmo assim travou, né? É lateral pra adversário no campo de defesa dele. E agora sai o Pelé. Entrou o Drogba, hein? O Drogba entra pra fazer gol, hein? O Drogba não entra pra ficar parado. O Drogba, ele entra pra fazer gol. Ele entra pra fazer gol e entra pra fazer gol de cabeça, né? Teve gol de cabeça aí na primeira rodada contra o Rafa. Teve gol de cabeça do Drogba na segunda contra o André Romão. Será que vai ter agora na terceira partida? Quarta partida, perdão, da segunda rodada, né? São duas partidas cada rodada. Então essa é a quarta partida. E já teve aí dois gols do Drogba, mano. Já teve dois do Drogba. E olha só ele com a bola. Drogba, Drogba. Mas foi desarmado ali, né? Pela defesa. Olha o Mbappé tentou de chapéu. Não conseguiu. Bola ali agora com o Bellingudo. Bellingudo achou o Drogba. O Drogba tentou devolver por cima ali pro Bellingudo. Travada. A defesa do André tá bem, tá bem. Ele tentou o lançamento ali por cima, mas não consegue. A defesa do Quitão tá bem. Tá impenetrável a defesa do Quitão. 83 minutos. Quitão toca a bola. Toca a bola. Agora é só tocar, Quitão. Agora é só tocar e esperar o apito final. Só não pode perder essa bola, Quitão. Só não pode perder essa bola. Quase, quase que ele perde. 87, faltam. 3. O Quitão tá no ataque. Olha só, lindo. Lançamento do Messi. Messi, Messi tentou o corte. Travado ali. Eu achei que foi falta, mas o juiz não achou. E agora ferrou. O juiz não deu acréscimo. E é fim de jogo. O Quitão vence. Fora de casa. O Quitão vence. Fora de casa 1x0. Gol de cabeça de Arrabá ali no escanteio, né, mano? Tirando aquela printizada pra ela tá mandando. Pessoal, deixa eu explicar uma parada pra vocês ali referente ao cruzamento. Pra quem viu aí a primeira partida até o final, teve um cruzamentinho safado aí no finalzinho. Felizmente a bola entrou, né, Gol da Droguibá. E seguinte, pessoal. Quando eles passaram as regras da Liga dos Youtubers, eles não proibiram cruzamento, beleza? O que foi passado pra gente, era pra gente dar uma maneirada. Não ficar cruzando toda hora. E realmente, mano, foi isso que eu fiz. Eu sei que vocês vão me hatear, que vocês não gostam de cruzamento. Mas, mano, eu igual já falei. Eu tô aqui pra ganhar, mano. Eu tô entrando na Liga dos Youtubers e eu quero ganhar. Então, eu vou usar a regra aí, mano, até onde der. O próprio André Romão, ele cruzou uma bola ali contra o Cabeça, tá? Ele ganhou as duas partidas do Cabeça. Isso fez eu abrir o olho ali pra ele. Fez eu ver o quanto ele era bom, tá? Porque se ele não tivesse ganhado, cara, de verdade. Se ele não tivesse ganhado ali as duas do Cabeça, eu ia acabar não estudando tanto ali o time dele. E provavelmente eu ia acabar perdendo, mano. Por estudar o time dele, eu acabei entrando ali já no defensivo as duas partidas. E consegui meio que neutralizar o ataque dele. Tô muito feliz com a minha defesa, tá? Tem bastante gente jogando. Eu tô jogando aí nas lives 1x1 contra os Youtubers, né? Melhor de 3 aí contra os Youtubers. E bastante gente tá me elogiando aí, cara. Falando que a minha defesa tá bem demais. Que eles não conseguem entrar dentro da área. E realmente, mano, é muito difícil entrar dentro da área aqui, mano. É muito difícil entrar dentro da área. Pra você fazer gol ali, tá tendo que chutar de fora. Não é me gabando não, mano, é que a minha defesa tá bem. E o pessoal tá elogiando realmente os Youtubers, eu digo, né? Tão falando aí, ó, que pra fazer gol tem que chutar de fora. Tá impossível entrar dentro da área, mano. E é o que tá acontecendo mesmo. Eu tô gostando da minha defesa. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aí com essa gameplay, né? Na Liga dos Youtubers. Quero enfrentar os melhores, tá? O André Romão, ele é um dos melhores. André, muito obrigado mais uma vez, mano. Lembrando, pessoal, o link do canal do André Game Channel vai tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então passa lá, já se inscreve. Ele vai tá postando as partidas da Liga aí que ele jogou mais pra frente aí, tá? Comenta aí que você veio pelo Kitão. E eu acho que foi isso, né? O cruzamento tá explicado. Como eu disse aí, eu vou entrar pra ganhar. Então eu vou usar de todas as regras aí do jogo, tá? Não vou ficar cruzando toda partida, é óbvio. Nessa partida eu senti que eu podia cruzar, mano. Senti que ia sair o gol e se eu cruzasse realmente saiu, tá ligado? Bom, espero que vocês tenham entendido. Por favor, não me cancerem, né? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou e fui!